Olá povo lindo de Deus, santo é o Senhor, Deus de poder e glória, onde Deus é fiel. Peraí que eu só vou aqui pegar minha Bíblia. Prontinho, Deus é lindo, Deus é perfeito, só dê uma olhadinha na Bíblia para te dizer uma coisa. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 4, sabe o que diz? O príncipe deste século, deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam e não resplandeçam a glória de Deus feita na vida de Jesus Cristo, seu único filho. O príncipe deste século é o diabo, o demônio, o satanás, o inimigo de nossas vidas, o nosso adversário. A quem muito está vindo, matando, destruindo e roubando a verdade de Deus que foi jogada por terra na vida daqueles que não creem, que não perceberam, que não lutam, que não oram, que não jejumam, que não buscam a Deus, que vivem nos vícios, nas maldades, na imoralidade sexual, ainda pregam o amor. Vamos pregar o amor. O amor ao quê? O amor à carne? O amor à carne? Esse é o amor verdadeiro? Outro dia um rapaz colocou nas redes sociais a foto de quatro pessoas na cama, mais um cachorro e um gato. Isso é amor? Que amor é esse? Na cama, tudo junto? Homem, mulher e animais? E a ideologia de gênero? E a pedofilia? E essa cultura satânica onde criança passa a mão no corpo? Isso é contra a lei, sabia? E da polícia? Então não tem nada de amor nisso, não tem nada de bonito nisso. E agora lançaram um grupo aí que ex-gay não existe. Existe. Existe ex-gay. Muitos, centenas de ex-gay. Claro que muitos caem, sofrem, lutam, retrocedem, se arrependem, voltam para Jesus. Mas Deus tem a mania, as maneiras dele trabalhar. Porém, eu te digo uma coisa com toda certeza. Eu sou um ex-gay, Flávio Amaral. E não estou falando isso para provar nada para você. Não preciso provar nada para ninguém. Não estou nervoso. Não estou com raiva. Todos os dias busco o Espírito Santo na minha vida. Quem habita em mim é Deus. É o Espírito de Deus. Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu criei, eu acreditei que Jesus libertava. E liberta. Ele não mudou. Jesus nunca mudou. Deus é o mesmo. Ele criou os céus, Ele criou a terra. Ele criou os animais, Ele criou o ar. Ele criou a água. E Ele criou o homem e também criou a mulher para caminhar com o homem. E hoje eu tenho uma mulher caminhando comigo. Não só caminhando, mas me amando. Me amando, me respeitando e andando ao meu lado. O mundo ensina que tudo é normal e é perfeito. Mas não é não, varão. Não é normal e nada perfeito, não. É diabólico. É diabólico o que o mundo está fazendo na vida dos jovens. É diabólico. Homossexualidade é uma maldição. É uma destruição do corpo. Um amigo meu, um colega meu, acabou de fazer uma cirurgia na quarta-feira para tirar um tumor do ânus. Tirou câncer do ânus. Um câncer que ia se tornar maligno. Sexo anal causa muitas doenças, enfermidades e deformidades no ânus e no reto. Anos não foi feito para ser penetrado por nada. Por nada. Por isso eu gravo esses vídeos abertamente no Facebook e nas redes sociais. Para que você entenda uma coisa. Jesus fez o homem, fez a mulher, criou o homem a imagem dele. Ele não criou, ele não fez ninguém travesti. Jesus não fez ninguém gay. Ninguém nasce gay. Ninguém nasce viado. Gay, baitola, boiola. Ninguém nasce isso. Gaiola. Eram os nomes que me chamavam. Os nomes que me chamavam quando eu era do mundo. Porque homossexual é na televisão. A mídia não mostra a morte de milhares de travestis. A mídia não mostra homossexuais estupando meninos. Homossexuais se contaminando dentro de banheiro, dentro de ruas, dentro de praça, dentro de parques ecológicos. A mídia e a televisão não mostra o pecado imundo do homem. A perversidade, geração perversa. E você vem me dizer, pregue o amor. O amor a quem? Que amor? Qual é o amor que você quer que eu pregue? Você quer que eu pregue mais um amor do que eu já estou pregando? Meu amigo, eu já estou pregando o amor. Sabe qual é o amor que eu tenho por você? Se converta. Se arrependa de todo o seu pecado. Pra você morar no céu comigo. Porque eu tenho certeza que eu vou morar com Jesus Cristo. Eu não vou viver nessa terra. Eu tenho certeza que todo aquele que crê em Jesus, for batizado, será salvo. Porque Deus dá um jeitinho. Na casa dele, há muitas moradas. Não se contamine com este mundo maldito. Não se corrompa. Não vos conformeis com este mundo, mas renove sua mente pelo conhecimento, para que saiba qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Fuja desse mundo maldito. Fuja da aparência do mal, porque nós estamos vivendo últimos dias na terra. Onde Jesus está voltando. Você quer mais amor do que esse? Aquele que deu sua vida por nós? Para nos livrar do pecado, para nos arrancar do mundo? Eu era um travesti, um bandido e um drogado. E Jesus me pegou nos braços. Me lavou, me remiu, me consagrou, me amou primeiro. E hoje eu sou cheio de Jesus na minha vida. Cheio de Jesus na minha vida. E você vem me falar de pregar o amor? Pregue com amor. Você quer amor maior do que o de Jesus? E você está desprezando esse amor? Você vive desprezando esse amor? Nos vícios, nas maldades e no mundo? Por quê? Quem é você para falar isso? Ore e busque a Deus. Clame, jejue e fuja do mundo. 1 João 2, 15 e 16. Todo aquele que ama o mundo. O amor do Pai não está nele. Pois tudo é soberba dos olhos, do coração. E soberba da vida. Alegre a tua vida no Senhor Jesus. Ele tem uma vida consagrada para você. Jesus, ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele deu uma vida por você. O que você está perdendo tempo ainda nesse mundo maldito? Pense nas coisas que são lá do alto. Onde diabo nenhum te toma. Onde a traça não corrói. Onde você não vai ficar perdido nesse mundo. Não espere a segunda vinda de Jesus. Não espere a segunda vinda de Jesus. Se converta de todo o seu pecado. Existe ex-gay, existe ex-bandido, existe ex-assassino, existe ex-alcoólatra, existe ex-adúltero. Primeiro Coríntios 6, versículo 9, 10, 11. Diz que todos aqueles que viviam no pecado, mas hoje não são mais pecadores, não são escravos do pecado, irão para a glória. Pelo amor de Deus, acordem para a vida. O amor de Jesus é lindo e maravilhoso e Ele transforma a nossa vida. Homossexualismo ou homossexualidade, chega a ser uma doença, doença da alma, mas Jesus cura. É pecado, Jesus liberta. É maldição, Ele quebra a maldição. Amém? Que Deus abençoe você tremendamente nesta tua vida, em nome de Jesus. Amém?